Minutos de esperança com o pastor Elias Brenha Olá, tudo bem? O verso de hoje está no livro de Salmos, capítulo 118, verso 5 Em meio à tribulação invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu e me deu folga Deus se comunica conosco de várias maneiras, mas nós só temos uma maneira de nos comunicarmos com Ele a oração. Por isso eu gosto de pensar na oração como abrir do coração a Deus sem reservas com sinceridade, humildade, com fé e confiança. Às vezes usamos muitas palavras, mas sem um coração totalmente entregue a Ele. John Bunyan disse certa vez, na oração é melhor ter um coração sem palavras do que palavras sem um coração. Talvez você em alguns momentos já tenha se perguntado Se Deus sabe de todas as coisas, por que eu preciso orar? Eu quero dizer a você que o propósito da oração não é informar a Deus do que se passa em nossa vida, nem impressioná-lo. C.S. Lewis escreveu As minhas orações não mudam a Deus, mudam a mim mesmo. E no livro Caminho a Cristo, página 93, Ellen White escreve, A oração é o abrir do coração a Deus como a um amigo, não que seja necessário a fim de tornar conhecido a Deus o que somos, mas sim para nos habilitar a recebê-lo. A oração não faz Deus baixar a nós, mas eleva-nos a Ele. Não é Deus que precisa das nossas orações, somos nós que precisamos dela, porque ela nos eleva a Deus. Quando oramos, tornamos-nos mais sensíveis às coisas de Deus, tornamos-nos mais íntimos do Pai e confessamos na prática que dependemos dEle e que reconhecemos a sua soberania. Você não pode se esquecer de que o próprio Jesus fez uso diariamente da oração. Mesmo sendo Deus homem, Ele passou por momentos difíceis em sua vida e diante de suas tribulações, não ficou simplesmente olhando para o Pai e pensando, já que o Pai sabe de todas as coisas, então, que Ele resolva da melhor maneira. Todos os dias, nas madrugadas, às vezes, noites inteiras, Ele dedicava a oração e a comunhão com o Seu Pai. Então, se Jesus fez isso, quem somos nós para não recorremos diariamente, através da oração, à grande misericórdia de Deus? O apóstolo Paulo também nos aconselha a prática da oração. Em sua carta aos filipenses, no capítulo 4, verso 6, Ele escreve Se hoje o seu fardo está pesado e se hoje as suas batalhas são maiores do que as suas forças, não queira carregar sozinho esse fardo, nem enfrentar sozinho essas batalhas. Ore ao Senhor, confie nele e faça a sua parte e, com certeza, Deus fará a dele. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe esperança.